E aí pessoal, tudo bom com vocês aí? Mais um vídeo no canal aí, já se inscrevam aí, deixem-se lá aqui pra tá fazendo esse vídeo aí pessoal. Pessoal que eu tô vendo aqui ó, tem um pouquinho de chuva, tá começando a dar uns piques aqui. Tá dando a trovejada pra ali, ventando bastante aqui. Tô vendo esse tempo aqui de chuva, tô tomando um cafezinho aqui ó, não tem coisa melhor, vai pra vocês verem ó, cafezinho quente, não teve chuva desse aqui, vixi, melhor coisa que tem. Vocês verem aí ó, aí tá dando uma chuvada boa, aqui na serra que tá começando, desceu uma chuvinha na serra lá também ó, vocês verem aí. A serra tá ficando branca já de chuva lá ó, tá dando uns pingo grosso aqui. Pra vocês verem aí ó, tem pão bonito, vou mostrar esse aqui pro lado do... Vou arrumar pra cá como é que tá pessoal ó, bem fechado mesmo. Pra vocês verem aí ó, tem pão bonito. E eu tô aqui, tomando meu cafezinho. É pessoal, é isso aí. Vai esse vídeo ir pro canal aí. Aqui é domingo à tarde, já são tardezinha, já são quase duas horas da tarde. Ó, o trovão ali, não sei se vocês escutaram aí. Tempo aqui tá bem bonito, o capim tá mais verdinho já. Deixa eu ver aí ó. Tempão bonito. Ó, bem em cima de nós aqui, tá uma nu bonita mesmo aqui ó. Cheiro de terra molhada. Ó, na serra tá descendo a chuva, mas... Corta um pouco lá ó. Dá pra vocês ver os pings de chuva passando em frente da câmera aí ó. E é isso aí pessoal, vou... Entrar pra dentro de casa que a chuva tá começando a apertar aqui. É isso aí. Tô aqui tomando meu cafezinho aí. E filmando pra vocês aí o tempo de chuva. É isso aí. Mais um vídeo pro canal aí, já se inscrevam aí. Deixem o like e dêem o canal aqui, pessoal. É isso aí pessoal, falou! Tchau. Obrigado.